Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim Não imagina quem foi humilhado Até quem me amava Me deixou sozinho jogar Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está neste deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra cantar Me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou E essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confio Não existe gigante Que o seu Deus não possa Derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até teus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Falar da tua história Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina quem foi humilhado Até quem me amava Me deixou sozinho Jogado Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está neste deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra cantar Me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confio Não existe gigante Que o seu Deus não possa Derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até teus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Não vai passar de hoje Existe uma promessa Em sua vida Se Deus já decretou Hoje confio Não existe gigante Que o seu Deus não possa Derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história 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 Falar da tua história